Clube 17, fábrica de Madelon Não quero saber de nada Noite é uma criança e eu tô no jogo pra jogar Tudo começa na bala Vai pro Black Lance e não sabe onde vai parar Saiu lá da zona sul, quer beber, vai fumar um vidro embaçado na brisa do natural Dose de Royal Salou, olhando pro céu azul, gostou? Legal Se tu quer jogar, então joga, vai, vai, vai Monta por cima e rebola, cai, cai, cai Se tu quer jogar, então joga, vai, vai, vai Monta por cima e rebola, cai, cai, cai Se tu quer jogar, então joga, vai, vai, vai Monta por cima e rebola, cai, cai, cai Se tu quer jogar, então joga, vai, vai, vai Monta por cima e rebola, cai, cai, cai Só não repara a cor da água, ela tá colorida Essa água vem de mate só pra me deixar na brisa Essa água vem de mate só pra me deixar na brisa Não conhece o GP, vamos em todo o Brasil O magnífico tá no baile, DJ GP, tu tem que respeitar hein Não quero saber de nada, noite é uma criança e eu tô no jogo pra jogar Tudo começa na bala, vai pro black lance e não sabe onde vai parar Saio lá da zona sul, quer beber vai fumar um vidro embaçado na brisa do natural Dose de lã e alçalou, olhando pro céu azul, gostou legal Se tu quer jogar então joga vai, vai, vai Monta por cima e rebola Corre, 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 corre Só não repara a cor da água, ela tá colorida Não repara a cor da água, ela tá colorida Essa água vem de mate só pra me deixar na brisa Essa água vem de mate só pra me deixar na brisa Não conhece o GP, vamos em todo o Brasil